Boa tarde a todos, trago mais informações aqui, direto da Delegacia Civil de Parauapebas e dois adolescentes aí foram apreendidos por vender drogas e também por serem usuários de entorpecentes. O patrulhamento da Polícia Militar estava fazendo rondas ostensivas ali pelo Residencial Alto Bonito quando suspeitou que os dois jovens estavam aí fazendo o uso e devido do material ilícito. Ao serem abordados foram encontrados com os adolescentes seis papelotes semelhantes à maconha que pesava aproximadamente 6,4 gramas e três petecas semelhantes ao crack que pesa aproximadamente 10,6 gramas e a quantia de R$ 8,00 em espécie. Ao ser indagado sobre o entorpecente, o menor ainda teria afirmado aos policiais que estava vendendo entorpecente no local e que tinha apenas comprado um dólar do mesmo entorpecente. E de acordo com a Polícia Militar, os menores ainda teriam declarado aos policiais que, por serem menores de idade, não poderiam ir presos ou algo do tipo, né? No entanto, após o flagrante, os mesmos foram conduzidos aqui para a Delegacia Civil de Parauapevas e, é claro, eles vão ficar à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis. Qualquer outra informação eu retorno aqui da Delegacia Civil com a imagem de Nathanael Cavalho, Nerianda Hora para o Barra Pesada.